Vem comigo pra minha primeira consulta na Quanto Life. Olha só esse ambiente, gente. A recepção já deixa a gente apaixonado. Conversei com a doutora Letícia e aí ela viu qual tratamento era necessário no meu caso. Eu tô aqui na recepção esperando a enfermagem me chamar pra saber qual foi o tratamento escolhido pra mim. Passo 2, fui chamada pela enfermagem, recebi todas as orientações possíveis, medi a minha pressão e aí eu comecei todo o tratamento. Olha só a minha cara de quem tava morrendo de medo da agulha. Só que depois, relaxei, gente. É assim. A sessão foi super tranquila, o João me explicou cada passo, me mostrou tudo que tava sendo aplicado, me falou sobre a ozonioterapia, sobre a soroterapia. Foi tudo muito tranquilo e o melhor, sem dor nenhuma. Confesso pra vocês que eu tava com um pouquinho de medo, porque, né, temos um medinho de agulha. Mas aqui, ó, tá sendo super tranquilo. O soro ali. O João pegou minha veia de um jeito super tranquilo. Nessa hora, eu já tava relaxando e esperando o meu corpo desintoxicar. Cês vão entender. O mais legal de tudo isso é que você vê que o negócio acontecesse. Por exemplo, a cor da minha água. Tem um aplicativo onde fica tudo certinho pra você acompanhar o que foi feito, o que foi receitado pra você. É tudo personalizado. Não é aquele tratamento que é igual pra todo mundo, super convencional. De acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas queixas e de acordo com o que você precisa. E por falar em detox, isso aí não é sujeira não, tá, gente? Isso daí é toxina que saiu do meu corpo pelos meus pés. Sessão finalizada e agora é só aguardar a próxima.